Mais uma turma de medicina se formou pela PUC Goiás. Veja como foi a colação de grau e o que rolou durante a cerimônia. Estudar por seis anos não foi fácil. Chegar até aqui exigiu muito esforço e dedicação. Minutos antes da colação de grau, muita ansiedade entre os formandos. Ai, o nervosismo, a emoção toma conta mesmo, mas está bem especial o momento. Nessa hora vale qualquer registro. A selfie foi uma boa opção? Sim, até uma selfie vale nesse momento para marcar e registrar essa ansiedade e tudo que a gente sente, o orgulho de ter chegado até aqui e de poder compartilhar esse momento tão especial com os nossos colegas que se tornaram verdadeiros irmãos. Afinal, é uma caminhada muito difícil. São seis anos, um ano a mais que vários outros cursos e que fazem toda a diferença no final. E para deixar a turma toda emocionada, o capelo foi entregue pelos pais. Uma sensação em dobro, dobrada. Primeiro por estar formando uma filha. Segundo por ser um curso tão bem visto pela sociedade que pode dar tanta alegria e conquistas para a Isabela. Então, estou muito satisfeito. É uma realização. A gente se sente muito homenageada e muito bem por esse momento aqui com ela. É uma sensação indescritível, é uma emoção muito grande. Daí esse retorno aos meus pais, que graças a eles eu estou formada hoje. Essa é a 15ª turma de medicina formada pela PUC Goiás, que tem como um diferencial a formação humanística. Com muita alegria que a universidade disponibiliza, por assim dizer, para a sociedade goiana e brasileira, mais um conjunto de médicos e médicas que certamente farão a diferença na vida das pessoas, que sejam médicos e médicas extremamente humanos, que acolham as necessidades das pessoas e sejam capazes mesmo de fazerem ali a diferença no cotidiano das pessoas que os procuram. Uma turma que vai deixar saudades, principalmente pela união entre estudantes e professores. A gente não é professor apenas pelo que teoricamente a gente recebe financeiramente, mas muito por ideologia, mas muito por acreditar no mundo melhor, muito por missão. Então, quando a gente se envolve, envolve bastante com os alunos, e a gente percebe que essa interação é um crescimento para ambos, porque eles aprendem conosco, mas nós aprendemos muito mais com essa juventude, a gente percebe um crescimento mútuo e é sempre muito, muito gratificante. Eu tenho o prazer imenso de fazer parte dessa família, da Edpulc em Goiás, e de poder participar da formação dos jovens médicos. O marco de transição da vida de acadêmico para a de profissional foi a outorga de grau e a entrega do canudo. O fim de uma etapa e o começo de uma grande jornada. Eu tenho grandes expectativas para a carreira futura, gostaria e vou formar para a cirurgia geral, que é o meu sonho, desde sempre quando eu entrei, foi um desejo que eu tive, e gosto muito dessa área, e é o meu desejo, do coração, do fundo do coração. Obrigado.